Eu quero falar aqui rapidamente para você sobre um filósofo pré-socrático chamado Zenão de Eleia, que viveu ali entre os anos 490 e 430 a.C. Zenão foi discípulo de Parmênides, seguiu as ideias de Parmênides. E basicamente o que nós vamos falar aqui sobre o Zenão é a respeito da sua negação a respeito do movimento. Quer dizer, para ele o movimento não existia, o movimento era uma ilusão. Então isso que eu estou fazendo aqui, estou mexendo minha mão, minha boca, etc. Para o Zenão e para o Parmênides era uma ilusão dos sentidos. E eles usavam argumentos interessantes para dizer isso. Por exemplo, o Zenão falou que numa corrida entre uma tartaruga e Aquiles, o grande herói deles, né, veloz, forte, guerreiro, Aquiles nunca alcançaria a tartaruga. Você fala, mas como assim? Olha o argumento do Zenão, que coisa curiosa. Ele disse que a tartaruga, vamos supor, a tartaruga sai na frente do Aquiles. Aí o Aquiles vai atrás da tartaruga. Aí a tartaruga vai andando. Entre Aquiles e a tartaruga existe um espaço. Aí você divide esse espaço em dois, em quatro. Você vai dividindo. E você pode dividir esse espaço em números infinitos. É como se houvesse um espaço infinito entre Aquiles e a tartaruga. E como Aquiles, por mais veloz que fosse, não pode, não poderia atravessar um espaço infinito, Aquiles nunca alcançaria a tartaruga. É um argumento bastante engraçado. Outro argumento do Zenão é de uma flecha. Quer dizer, a flecha é atirada. Então você está vendo a flecha se mover em uma velocidade grande. Só que, além de existir a mesma questão do espaço poder ser dividido infinitamente, E, portanto, a flecha teria que atravessar um espaço infinito, Existe também uma outra questão que é a seguinte. A flecha está aqui. Ela está em repouso. Aí ela se movimenta e ela está em repouso. Aí ela se movimenta mais um pouco. Em cada momento, cada espaço em que a flecha está, a flecha está em um estado de repouso. Para eu pensar nisso, ela está aqui. Ah, ela andou mais um pouquinho, aqui. Quer dizer, cada lugar que ela está, ela está em repouso. E aí haveria uma contradição no movimento ser uma sucessão de repousos. É realmente uma coisa curiosa a se pensar. E mais um, existe o paradoxo da dicotomia. Que é o seguinte, antes de percorrer um percurso, você precisa percorrer a metade dele. E antes dessa metade, a metade da metade. E antes disso, a metade da metade da metade. E assim, infinitamente. E dessa forma, o Zenão, de alguma maneira, demonstrou que o movimento é uma coisa impossível de acontecer. Então, todos nós estamos iludidos. O próprio Zenão, quando falava ou escrevia, aquele movimento dele falar ou dele escrever era uma ilusão. E nós estamos aqui no mundo de ilusões. Espero que você tenha gostado do Zenão. Um grande abraço.